Eram cem ovelhas Eram cem ovelhas Que amante cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma, lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus combros E ao redio voltou Música Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pérdidas estão Música Mas ainda hoje O pastor amado Chora Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar Música As noventa e nove Lembrete-se Cris Música 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 Amém.